Antigamente os DJs realmente faziam alguma coisa né Mas tem que pagar o cara né Aí eu não ajudava mais não Vai receber o dinheiro que já era dele Como é que o Chris aprendeu a sabão? Ah velho, não tinha nem Youtube pra ver uns tutorial Agora é engraçado, que festa é essa que o Chris foi? Que a Rochelle deixou ir mano? Será que é no final de semana? Tipo 3 da tarde? Porque de madrugada da Rochelle ele não ia deixar né E dia de semana ele tem aula Como assim aprendeu com a taxa cara Parece véi Parece nome de mulher véi Ah tá Magia de Porto Rico é foda Impressionante Maluco, ele é bom Por que que o Drew não é bom véi? Achar um par de picapes foi mais difícil do que eu pensei Porque eu não era o único DJ que queria ele Quantos DJs tem nesse bairro? Já dava pra imaginar que tipo de gente vinha pra uma festa dessa Pô, mas se cumpre o trabalho tá ótimo véi É isso aí Os velhinhos quase capotou ali mano Eu te mostro que é mágica Eu tenho dois empregos, sete dias por semana E todo dia meu dinheiro desaparece Isso é que é mágica Mas meu pai só tinha medo de duas coisas De ficar duro e de coelhos Mas ficar duro perto da Rochelle é bom véi Meu pai ficou com medo de outro filme A noite dos coelhos São só coelhos gigantes véi, só isso Quanto é? Duzentos pelos dois Tá maluco? Aí, golpe baixo Só o cheirinho Eu te dou vinte Vinte e cinco Quinze Fechado Isso é o que as drogas fazem contigo Meu Deus Caraca mano, o Gris gastou o salário aí de o quê? De um ano já véi O que ele quer é que você leve ele pra um show de mágica Ué, só o Jules ficar do lado de fora mano Tênis de marca E um boné Tinha tudo aí do lado? Vai precisar de uma festa Caraca, original ainda véi Não é ouro de verdade, mas é uma corrente É, só cuidar pra não ser assaltado né Você sabe como eu adoro o meu James Brown Oxi Que isso, véi Tá incorporada Pô, não bota a placa não, cara É mesmo Pô, ele imita o James Brown direitinho, véi Não é que ele tem boragodó Sua mão vai achar duas bolas amarelas Ele acabou se metendo em greca Fazendo o truque das bolas Mas com outro equipamento Com outro equipamento? Como assim, Gris? Que que é isso, boy? Pô, esse coelho nem tem olho vermelho, cara Coelho falsificado Sabe fazer o truque das bolas? Sei, mas eu preciso de uma assistente Caraca, o Gris tá com tudo, véi Pelo menos recuperou um dólar, tá bom já Eu tenho medo de coelhos Também foram chamados Quanto pode me dar por isso aqui? Umas 40 pratas Caraca Te dou 30 Eu não sou o golpe baixo 50 A 50 tá melhor, véi Onde você achou isso? Achei lá fora Deve ter caído da capa Eu te dou 10 dólares por ele 20 15 50 Fechado Ele disse 15 Você deu 50 Nossa, o Gris é muito burro Meu Deus, cara O Gris perdeu o dinheiro inteiro Ele comprou o disco já arranhado, véi Meu Deus, o Gris jogou fora E comprou o disco que ele jogou fora Grande homem Ah, mano, esse cara é insuportável Quem te deu? Amigo meu É, o Gooden vai lançar Gooden, eu queria ver Vou lançar, véi Sabe quem me convidou pra sair? Quem? Michael O Maicão? Era dentro dessa Vanessa? Lógico, né, mano? A gente vai no cinema no sábado Quer ir? Deixa eu ver se eu entendi Você me convidou pra ir no cinema no sábado? É, mas não se empolga não, garotão Meu garrafão de leite Nossa, ela vai tomar isso tudo de leite? A Tônia tá esperando uma foto do fã-clube do Billy Ocean Mas eu esqueci de mandar a carta Agora eu não sei o que dizer Olha, ela que esqueceu Eu vou arrumar uma foto do Billy Ocean Vem com perigo Vai sentar do ladinho dela? Tomara, né? Tá todo empolgadão nele, véi Como é que você vai ver de volta pro futuro com a Tasha Quando devia ir pro jogo com o papai? É sábado e ele conseguiu uma folga no trabalho Quem sabe quando isso vai acontecer de novo? Esse seria um dos melhores dias da vida dele Nossa, mano O Drew sempre ajuda É a Tasha Tasha? Esse era o código do meu primeiro exercício no campo do Catar Gênio Finalmente um conselho bom Ajudou muito, hein, Greg? Eu achei que ela já era careca, véi O que é isso? Meu Deus, é só uma foto, cara Vou comer dois cacharros quentes Algodão doce e amendoim Pô, isso vai dar umas cinco pratas, véi A Vanessa resolveu falar pra minha mãe o quê? A Vanessa é jeitosa, né, cara? Até lá, arrume outra pessoa Pra depilar seu bigodão Bigode? Mas o que é aquela foto dele? É pra Tônia Ah, tá, sei a Tônia Wild Bill Hickok Hickok? Ocean Ártico Ocean Atlântico Ocean Pacífico Ocean Atlântico Ocean Pacífico, meu Deus Aí tomar no cu, cara Dá pra eu ir pro jogo do Mets Com você e o Drew? Caraca, o Chris nunca vai ter mais uma chance com a Tasha Nossa, a Tasha tá esperando ir com ele, cara Eu tenho que ir num jogo de beisebol com o meu pai Tudo bem Nossa, ela vai ficar arrasada, mano Oi, Eric Vamos ao cinema sábado? Oxi Caraca, na frente do Chris, mano Se a Tasha estivesse aqui pra fazer a narração Ela ia admitir que tava arrasada Não, não ia Não estava arrasada Eu nem lembro que isso aconteceu O que ela tá fazendo na sala de narração, véi? O jogo tá esgotado Eu te perguntei alguma coisa? Tá bom Vai à bilheteria Eles vão te dizer a mesma coisa Cara, é abusado, né, mano? Pena que você não viu de volta pro futuro Ia sentar do ladinho da Tasha Pois é E depois eu ia ter ido pro parque Tomar sorvete Podia ir pra casa dela tirar o rato Ia ser um dos melhores dias da sua vida Agora acabou Ainda bem que eu não perdi um filme Ainda bem que eu não sou você Ainda bem mesmo, véi Esse não é o Billy Ocean Esse é o Billy D. Williams Mas é Billy, né? Droga, perigo Não dá pra confiar nas coisas que o perigo vende, cara Meu Deus Eu vou colocar a carta no correio Pra ganhar a minha foto do Billy Ocean Minha mãe sempre fazia tudo o que podia pela gente Menos o óbvio, né? Por que a Tasha não... A Tanya não fez isso logo, mano? Ao invés de pedir pra mãe Ele não é pão duro É só duro Vai por mim É diferente Ele é só duro? Tem mulher que gosta de sair com um cara que é duro, véi Se você quer um carro que parece um fecho de cinto Copa e baixo Como conseguiu esse carro? Eu fui ver de volta pro futuro E eles estavam andando os carros Isso explica o carro Mas e a mulher branca? Nossa, mano Gris perdeu um carrão e a Tasha, véi Meu Deus O cara pateia azar, meu irmão O Bugs ganhar de bônus? Fala sério Quer apostar? Só aciona a Blaze Caraca, finalmente o Doc voltou, né, mano? Não aguentava mais aquele Monk Pixo chato E pronto Acabou Nossa Jogada de mestre, véi Mamãe odiava apostar Porque o meu avô adorava Ele apostava em tudo Ele apostava até em quem ia receber uma tijolada, véi Caraca, meu irmão O bicho vai ficar rico desse jeito Só com dinheiro de aposta E tem gente que fala que não tem como mudar de vida, mano Olha aí, ó Esse episódio tá ensinando que se você entende de aposta Você tem que apostar Ele tá parecendo o dono da Blaze, né, véi? O Gris tá conseguindo tirar uma renda extra Fácil assim, mano Indiretamente Com o tio dele Tiro certo Nossa, mas o Doc é muito burro, cara Deixou todo mundo saber que o Cris é tiro certo Ele ia ganhar tudo sozinho, mano Se eu tivesse um esquema pra ganhar na Blaze Eu não ia contar pra ninguém Aí ninguém me pede nada Mas aí vai perder a moral, né? E a graninha extra A renda extra, quer dizer Ah, pai Me empresta três dólares? Emprestar Passa a Tônia pedindo O cara não recusa nada, véi Se for a Tônia Eu tô procurando o Cris e tiro certo Cris e o quê? Tiro certo Cris e tiro certo É Cris? Eu sou o Pauli, o agenciador Quem? O agenciador Cheque disse que eu acharia Cris e tiro certo aqui Cris? Olha, moça Seria mais fácil eu falar com o Cris sobre isso Cris? Tá com a grana? Tô E você? Tô Tá Vamos jogar Nossa, isso tudo pra dama, cara O Dro parece um Mbappé Ele parece uma tartaruga ninja, véi Você já derrotado por uma menina? Nossa, ele tá suando, véi Será que a Tônia pode se recuperar? Impossível Nossa, mentira, véi A Tônia comeu todas as damas que sobraram Caraca, véi O Dro tá ruim de comer dama, hein E onde conseguiu dinheiro pra fazer a aposta? Com papai Ela ainda é X9, cara Cris e tiro certo Você fica adivinhando os jogos como se estivessem em Las Vegas, né? Mas é melhor parar de não apostar, entendeu bem? O quê? Eu não queria aceitar Eu disse pra ela que ia contar pra você Ao sério? Quando? Acabou de contar a porra Apostou quanto? 50 50? Meu Deus, mano Tá com o dinheiro sobrando 100% 70% Kalau Spanish 30% 40% 40% 42% 42% 44% 45% 44%